Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na Casa das Tubas para te mostrar, mostrar a vocês diversos instrumentos para vocês adquirirem. Aqui a tuba Bombardão em si bemol, aqui uma tuba Bombardão em si bemol também, o WNTBV, aquele W-Nichel. Temos aqui o veril também usado, temos a tuba em mi bemol, tuba Bombardão em mi bemol, para quem gosta de tocar. Temos em dó, temos em si, temos aqui a veril 690, em si bemol também, 3 quartos. Olha, que tuba maravilhosa, a mesma, em vídeos anteriores eu já falei que é a mesma WNTU3. Porém, essa é a mais barata, estamos com promoção, bastantes promoções. Aqui, temos flauta, temos pocket, trompete, tudo original. Coisa mais linda o trompetinho em si bemol, estamos em dó também, trompete em dó, para quem gosta. Tubas diversas, aí é a nossa especialidade, tubas diversas. Mas temos também, flauta, temos também clarinetas, saques altos, saques tenor, veril. Trabalhamos com qualidade, tá bom? Então, a Casa das Tubas está aqui para melhor atender vocês, tá ok?